Paroiê, Exu, Exu da meia-noite, Exu do meio-dia Salava o povo da rua que trabalha no titia Exu da meia-noite, Exu do meio-dia Salava o povo da rua que trabalha no titia Exu da meia-noite, Exu do meio-dia Salava o povo da rua que trabalha no titia Exu da meia-noite, Exu do meio-dia Salava o povo da rua que trabalha no titia Tchau, tchau.